A Assembleia da República aprovou uma lei que consagra o direito ao esquecimento a pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou deficiência. Na contratação do crédito à habitação e aos consumidores e nos seguros associados a estes créditos, as pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou deficiência não podem ser sujeitas a um aumento de prémio de seguro ou exclusão de garantias de contratos de saúde. A lei também proíbe recolher ou tratar dados de saúde às pessoas nestas situações. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.